Olá pessoal, hoje eu quero esclarecer a dúvida de alguns amigos num vídeo que eu fiz anterior de deixar a sola bem vermelhinha assim só com óleo de milho. Esse foi o vídeo que eu fiz, essa aqui é a sola natural, passei óleo de milho nela e ela virou isso aqui ó, essa cor, olha a diferença para vocês verem. Aí alguns amigos me perguntaram se não era só curtir o couro. Esse aqui não é couro, é uma sola que a gente compra no Curtume e para o amigo curtir o couro, eu vou esclarecer a dúvida agora. Aqui está o meu couro, com pelo, eu tiro o pelo dele, ele vai ficar assim aí é só curtir com, curtir o couro, igual os amigos queriam saber, só porque aí ele vai ficar assim ó. Aqui pessoal é o meio Curtume, já não é mais sola. Para mim fazer esse meio Curtume é esse processo, eu pego o couro com pelo, pelo ele, vou no mato e tiro casca de anjico ou barba timão, que é o que mais tem aqui na região. Depois que ele está deste jeito aqui ó, coloco ele na água com as cascas, bato as cascas ou quem tem máquina de molecana, moio ela para facilitar e deixo de 8 a 10 dias de molho. Todo dia tem que dar uma batidinha para ele não ficar preto, ficar igualzinho assim ó, se você não bater algumas partes do couro vai ficar preto e se você bater ele todo dia ele vai ficar deste jeito ó. É demorado, mas é bom o meio Curtume, então está a diferença ó, o couro cru para ficar vermelho eu uso aqui o anjico ou barba timão, mas tem regiões que tem mogno, tem o almescão, tem gente que usa sangra d'água, é assim, para ficar amarelado, casca de jatobar e para a sola é isso mesmo, no óleo de milho que eu passo e espero que tenha esclarecido a dúvida dos amigos e é isso aí.